Pra que pressa Pra viver depressa Se a nossa festa É dançar devagar Acalma o passo Porque nessas ruas Ainda há muitas luas Para se encontrar O vento que leva Faz voar sem pressa Mas faz voar O choro Que escorre Dá um impulso forte Que me faz cantar Pra que pressa Pra se ver depressa Se o que interessa É você se encontrar O vento que leva Faz voar sem pressa Mas faz voar O choro Que escorre Dá um impulso forte Que me faz cantar E aí E aí E aí E aí E aí E aí